No vídeo de hoje eu vou falar do breakout do Bitcoin que passou os 10.500 dólares, essa faixa aqui mais ou menos que eu tinha falado em vários vídeos aqui. Agora eu vou comentar aqui quais serão os próximos níveis que o Bitcoin pode atingir. E o Bitcoin está se preparando aqui para entrar no seu quarto ciclo, conforme eu comentei aqui no último vídeo do canal. Eu vou comentar nesse vídeo aqui também sobre os dois gaps do CME aqui, como isso aqui pode afetar o preço do Bitcoin. E a gente vai olhar juntos aqui também o gráfico de dominância do Bitcoin para você ficar atento aqui e saber o momento certo de vender as suas altcoins. E por último a gente vai ver esse gráfico aqui do índex do dólar em relação a outras moedas do mundo, como o dólar está perdendo o poder de compra e por que esse nível aqui de 92 é muito importante. Então por todos esses assuntos aqui e mais um pouquinho, fique ligado aí! Bom, estou de volta aqui então, vamos entrar no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. E olha que maravilha, então o Bitcoin quebrou aqui, como a gente já viu aqui nos últimos dias, quebrou a faixa de 10.500 dólares, que é uma faixa que eu estava falando há bastante tempo aqui e com um excelente volume, como a gente pode ver o volume aqui é muito bom. Isso significa aqui que não é um fake out, realmente a gente tem um breakout acontecendo, real. O Bitcoin passando para outro nível aqui. E esse nível aqui é muito importante, vou comentar no vídeo aqui no próximo gráfico, mostrar para você por que esse nível é importante para a gente entender. Mas só para a gente poder ver aqui então, o Bitcoin agora está nessa faixa aqui então de 11.000 dólares, brigando aqui nos 11.000 dólares. Ele chegou aqui já nos 11.400 mais ou menos, que tinha chegado, o pico aqui. E se a gente poder ver o gráfico aqui melhor, a gente pode ver que agora o próximo nível que o Bitcoin pode atingir, se ele continuar no crescimento aqui, se a gente puxar um pouco mais o gráfico para trás, a gente pode ver que o próximo nível que o Bitcoin pode chegar aqui, seria nessa faixa aqui mais ou menos de 12.000 dólares, com essa linha laranja aqui que eu estou mostrando no vídeo. Então seria o próximo nível que o Bitcoin pode atingir. Alguns pontos que eu queria comentar aqui só, eu vou tirar um pouco do meu rosto para a gente poder ver aqui o gráfico mais completo. São dois, são os pontos que eu quero mostrar aqui. Primeiro, primeiro eu queria mostrar aqui também o indicador aqui do RSI, para a gente poder ver, que é muito importante esse indicador aqui. Então aqui no RSI a gente consegue ver aqui que o Bitcoin está atingindo um nível aqui bem alto, deixa eu mover o gráfico para a gente poder ver melhor aqui. O Bitcoin está aqui no nível do RSI bem próximo aqui dos últimos outros picos que ele teve. Então a gente tem um espaço ainda para subir ainda mais. Então aqui o RSI hoje está aqui nessa faixa aqui mais ou menos de 86 mais ou menos aqui. A gente já chegou aqui no pico, aqui nos picos aqui chegavam em 88, 89. Então é um ponto que a gente tem que olhar, que é importante olhar, porque se o Bitcoin atingir esse nível aqui de, por exemplo, 90, aqui tem 91 até chegou, geralmente acontece aqui com o RSI muito alto, a gente tem uma queda aqui no preço. Então é importante acompanhar esse indicador aqui do RSI sempre. E nesse momento a gente está com o RSI muito alto, mas tem espaço ainda para o Bitcoin subir um pouco mais. O outro fator que é importante a gente olhar aqui é também o gráfico aqui do semi-gap que eu comentei também aí no grupo de Telegram. Se você não está no grupo de Telegram, entre lá no grupo, bem fácil, tem aqui na descrição do vídeo um link para você entrar no grupo de Telegram. E aqui eu falei no grupo de Telegram tem dois gaps aqui que a gente tem que tomar cuidado. Esse gap aconteceu agora mesmo, com o Bitcoin aqui tem um gap na faixa de 9.735 dólares, que aconteceu agora aqui, foi mais ou menos aqui no dia 27, quando o Bitcoin começou a subir. porque basicamente aqui quando a bolsa lá, ela fecha de sexta a segunda, né? Então basicamente assim, quando tem esse fechamento, quando reabre, já começa o quanto para tomar, gera esse gap. Geralmente o Bitcoin, 90% das vezes aqui o Bitcoin, ele fecha esse gap, tá? Mas aqui também se a gente olhar no passado, tem um gap que não foi fechado. Esse gap aqui aconteceu mais ou menos em mais ou menos um ano aqui, na agosto, foi dia 9 de agosto aqui mais ou menos, 9 de agosto de 2019, teve um gap aqui na faixa de 11.795 dólares que não foi fechado, tá? Não foi completo. Então o Bitcoin ainda pode, ele pode ainda fechar, querer fechar esse gap aqui, tá? Que não foi fechado um ano atrás, mas ele tem uma chance ainda de voltar a fechar esse gap de 9.735 dólares, tá? Não é assim que acontece, mas geralmente acontece, tá? 90% de chance de fechar esse gap aqui, mas também pode ser que pode se prolongar por mais tempo, tá? Mas eu queria mostrar aqui nesse gráfico, de novo, por que o Bitcoin, por que é importante aqui, né? Antes de mostrar isso aqui, tem outro fator que eu queria mostrar aqui. Eu queria mostrar também o VPVR aqui, tá? Um outro indicador muito importante aqui. Vou até apagar aqui o nosso volume. Não faz tanta diferença aqui agora. Para a gente entender aqui que onde o Bitcoin está agora, ele está em uma faixa que tem um volume muito pequeno aqui, tá? A resistência de compra do Bitcoin, ela é muito pequena. Então, aqui como a gente pode ver no VPVR, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor, ó. A gente tem aqui uma faixa de compra aqui no VPVR, a partir desse nível aqui, ó, cada vez mais pequena. Então, para o Bitcoin atingir, por exemplo, 20 mil dólares, começar a subir muito rapidamente, atingir 20 mil dólares é muito fácil. A gente tem uma resistência, um volume muito pequeno nessa região, tá? Então, eu sei que é um indicador bem importante aqui, VPVR, que mostra aqui basicamente o volume, o volume de transação, de negociação do Bitcoin por faixa de preço, tá? Então, por exemplo, aqui, essa faixa aqui, na faixa de 9.800 aqui para cá, até 9.000, é onde a gente tem mais volume de Bitcoin sendo negociado, tá? Então, outros patamares aqui, por exemplo, aqui, quando o Bitcoin chega na faixa de 8.100 para baixo aqui, a gente tem volume menor, né? E, obviamente, quando desce muito aqui, o Bitcoin, aqui, por exemplo, essa faixa aqui também é interessante, ó. 6.000, né? Tem um volume interessante também de compra aqui de Bitcoin, tá? Então, são níveis que a gente tem que ficar atento, esse indicador aqui mostra muito importante. São duas coisas que eu sempre olho em qualquer gráfico, que é o VPVR, tá? Para poder ver se a gente, qual o próximo nível que a gente pode atingir, qual o volume que a gente tem, né? Por nível de preço. E também atingir, olhar o gráfico aqui também, quais são os suportes e resistências possíveis, né? Com isso aqui a gente vai poder ter uma boa noção de quais são os níveis que o Bitcoin pode atingir. Agora, nessa faixa de preço que o Bitcoin está, a gente está cada vez mais tendo menos resistência, tá? E o Bitcoin simplesmente pode facilmente explodir aqui, chegando a atingir aí até, eu diria, até ao final do ano conseguir chegar na faixa de 20.000 dólares para cima, tá? Então, isso aqui não é impossível, pode acontecer a qualquer momento, as pessoas ficam até surpresas, né? Porque aqui no VPVR a gente fica claro que isso pode acontecer. E só para explicar aqui, então, por que esse nível aqui é tão importante, esse nível aqui da passante de 10.500 é tão importante aqui, porque basicamente a gente está aqui quebrando, né? Além de ter essa resistência forte, a gente está quebrando esse triângulo maior aqui, tá? E esse triângulo aqui maior de mais ou menos aqui tem cerca de 3 anos esse triângulo aqui, né? Então, a cada 4 anos mais ou menos o Bitcoin tem o seu novo ciclo, né? Com as Ravins, né? Conforme eu mostrei no último vídeo aqui, tem esse gráfico aqui que eu mostrei, tá? A Ravins de 2012, 2016, 2020. Então, a cada ciclo, a cada Ravins, a gente tem aqui um novo boom market acontecendo, tá? Conforme eu mostrei aqui nesse primeiro, no vídeo anterior, eu mostrei falando desse aqui que a gente teve mais ou menos um crescimento de 10.000%, aqui mais ou menos 4.500%, e aqui a gente espera, por exemplo, se a gente tiver um crescimento aqui de, de que seja 1.000%, o Bitcoin pode facilmente aqui atingir, ó, vou puxar aqui o gráfico para a gente poder ver, o Bitcoin pode facilmente, com 1.000% de crescimento, o Bitcoin pode atingir a faixa de 100.000 dólares fácil, como a gente pode ver aqui no gráfico, tá? Então, a gente já fez isso no passado, não vai ser diferente no futuro. Provavelmente 100.000 dólares aqui é um preço, né, Bitcoin, que é bem factível de acontecer. Agora aqui, esse gráfico aqui da dominância do Bitcoin, que é mais o tema do vídeo, que será que você deveria vender as suas altcoins agora, comprar Bitcoin, Bitcoin pode explodir a qualquer momento. Aqui na dominância do Bitcoin, a gente pode ver que o Bitcoin bateu aqui nessa nível que eu comentei nos vídeos aqui do canal. O Bitcoin tinha esse risco aqui de quebrar essa faixa aqui, ele baixou. Quando ele baixou aqui, eu realmente fiquei bastante assustado, porque eu tenho uma, o meu portfólio é muito mais Bitcoin, que é altcoins. E aqui, quando ele baixou nesse nível aqui, realmente deu um susto aqui, pra quem tá segurando aqui, né, mais Bitcoin, mas ele já bateu e voltou rápido, né, subiu aqui. Agora, ele tá querendo aqui se recuperar, né, então pode, a qualquer momento aqui, o Bitcoin poder subir, tá? Então, assim, é importante ficar atento aqui, olhando o CoinGecko, aqui também a gente pode ver vários projetos aqui, várias aqui, criptomoedas aqui, altcoins, estão com uma desvalorização perante ao Bitcoin, tá? Então, aconteceu aqui, olhando no gráfico, quando a gente teve essa queda aqui na dominância do Bitcoin, a gente teve uma valorização muito alta das altcoins, mas agora o Bitcoin tá querendo voltar, né, a pegar a dominância. Isso aqui, basicamente, é o que as pessoas fazem. Por exemplo, a minha estratégia, quando eu faço qualquer trade de altcoins, meu objetivo é sempre acumular o máximo possível de Bitcoin, eu não quero acumular dólares, euros, nem nada, é acumular a Bitcoin. Então, a minha sugestão pra você, sempre que você fizer um trade, qualquer altcoin, sempre que você tiver lucro, retire seu lucro e bota em Bitcoin. Não guarde dólares, porque a qualquer momento o Bitcoin pode disparar aqui, como a gente pode ver aqui, ele pode voltar pra essa faixa aqui. E conforme eu desenhei em um dos vídeos do canal, eu mostrei essas linhas aqui, se o Bitcoin, pra mim, se ele estourar essa linha aqui, essa nova linha aqui, realmente vai ver uma evolução da dominância aqui muito alta, se ele passar aqui, mais ou menos, na faixa de 68%, voltar pra esse patamar aqui, a gente pode ver o Bitcoin simplesmente disparando e as altcoins caindo de preço. Então, é importante ficar atento com esse gráfico aqui, a dominância do Bitcoin, pra saber se você deve ou não colocar aí, investir mais nas altcoins ou botar mais do seu portfólio em Bitcoin. Agora, eu vou falar um pouquinho do dólar. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala aqui de Bitcoin, ouro, prata, o dólar, simplesmente, por que a gente precisa de ouro, prata, Bitcoin? Só porque, realmente, o dólar, as moedas financiárias, elas são falhas. Então, é uma forma da gente se proteger contra qualquer política monetária totalmente errada e que elas são, geralmente, bastante erradas. Então, aqui nesse gráfico, eu queria mostrar um índice aqui do dólar, mostrando o dólar com as principais outras moedas do mundo. Tem euro, a moeda do Japão, esqueci agora o nome. Enfim, tem várias outras moedas diferentes aqui e aqui a gente pode ver que o dólar está perdendo o seu poder aqui de compra. A gente tem o valor do dólar, o poder do dólar em relação a outras moedas, está caindo. E conforme a gente olhando esse gráfico aqui, se a gente olhar aqui no último bull market do Bitcoin, que aconteceu aqui no final de começo de 2018, desculpa, então aqui, dezembro de 2017, foi quando o Bitcoin mais ou menos atingiu ali a faixa de 20 mil dólares, se não me engano, foi mais ou menos nessa época aqui. O nível aqui, o índice do dólar do dólar tinha caído bastante aqui, estava nesse patamar aqui. Então, por exemplo, é uma linha para a gente poder ver aqui, para a gente poder tentar entender aqui. O valor do índice do Bitcoin estava nessa faixa aqui mais ou menos. Então, a gente aqui, olhando no gráfico, a gente está aqui agora, nesse momento aqui. Então, se o dólar cair ainda mais, aqui a gente pode ver não só o Bitcoin, como mais o ouro, prata, subindo ainda mais. Se a gente voltar aqui, inclusive, no gráfico aqui do ouro, aqui o ouro está atingindo aqui um recorde histórico. O ouro nunca chegou nessa faixa de valor aqui. Então, esse aqui é o gráfico do ouro em relação ao dólar. Então, está atingindo uma máxima histórica aqui jamais vista. Isso aqui está provando não que o ouro está se valorizando, mas sim que, na verdade, para mim, é claro que o dólar está se desvalorizando, simplesmente perdendo o poder de compra. Está tendo muita impressão, muito estímulo lá nos Estados Unidos, impressão de dinheiro. basicamente estão, conforme foi falado em vários vídeos, corrigindo os erros que eles fizeram no passado com mais erros. Então, isso vai gerando cada vez mais problemas e a gente vai chegar, com certeza, em algum momento, o colapso do dólar está previsto. Eu fiz um vídeo no canal sobre isso aqui, explicando sobre esse fator aqui. Então, é importante ficar atento aqui com o que está acontecendo. Não é só nos Estados Unidos, no Brasil também, a gente já tem a nota agora de R$200, muita inflação. É importante você ficar exposto a Bitcoin, pelo menos a Bitcoin. Se você puder também ter ouro, prata, interessante, todas as hard monies estão subindo bastante aqui. Só as moedas financiárias como o dólar, real e qualquer outra moeda estão perdendo valor e vão cada vez perder mais valor. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal, ative as notificações e eu vejo você aí muito em breve de novo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho